Música Quer comprar um carro barato? Então vem pro Mazocato! Mazocato Automóveis em Joinville na Manchester Catarinense Atendendo todo o estado com as melhores ofertas São 3 lojas em Joinville Em breve com a quarta e mais de 100 opções de ofertas Pra quem quer um semi-novo de muita qualidade Numa negociação muito bacana aqui na loja Bom dia, Rodrigo! Bom dia, Fábio! Bom dia, pessoal! Então, mais de 100 ofertas, como você falou Hoje separamos 6 incríveis ofertas, tá? Abaixo da FIP Manda mensagem no WhatsApp que tá na tela Ou vem até a nossa loja que dá negócio Muito bem! Confere então comigo A primeira super oferta que eu tenho pra você Aqui no Mazocato Automóveis Este Honda Civic é um LXS 1.8 Ele é completo Pensa numa nave! 2015 é o ano! Câmbio automático Rodas de liga leve Por 53.900 53.900 O preço dele é abaixo do preço de mercado Porque aqui no Mazocato Automóveis Eles têm a maior variedade em estoque no pátio E faz pra você a melhor negociação Pode ter certeza! Gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela Mais uma super oferta Figa, tio, no vivace Este é 1.0 Ele é completão 2016 Hummm! Cheirinho de novo Por 26.900 Eu disse só 26.900 Agora olha só esta BMW É uma 318i Interior caramelo Câmbio automático 2.012 é o ano Pensa numa nave! A FIPE 60.000 A FIPE é 60.000 Mas aqui no Mazocato Automóveis Na negociação Só 52.900 Eu disse 52.900 Rodrigo É preço bem abaixo da tabela FIPE Fábio Todos os nossos carros abaixo da FIPE Tudo carro top Pode vir Vem pra Mazocato Que é barato Quer trocar de carro? Vem pra cá Que vale a pena Mais uma super oferta Citroën C3 Este é o GLX Bancos em couro Ele é completão 2012 Por 20.900 Ha 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 Só 20.900 É incrível! Agora olha só Esta EX35 É uma 2.0 Câmbio automático Bancos em couro Tá impecável 2012 é o ano Hummm! Você no interior dela Vai ficar um espetáculo Por 53.900 Eu disse 53.900 Quer cobrar no carro barato? Vem pro Mazocato Agora pra fechar as ofertas Olha só o que nós preparamos pra você Esta Kombi É uma Kombi Standard Motor 1.4 8 válvulas 2014 é o ano Pensa numa Kombi top Bem calçada De pneus Ela quer ir para a sua empresa Para o seu comércio Para o seu trabalho Para o seu diga-diga Por 33.900 33.900 Aqui financia 100% A minha entrada Eu posso parcelar no cartão Em até 12 vezes Vocês enviam o veículo Para qualquer parte do estado catarinense E tem muito mais vantagens Para quem troca de carro Aqui no Mazocato Rodrigo Isso aí Fábio Além das vantagens Tem muito mais oferta Nossas 3 lojas em breve Com a 4ª loja já Vem pra Mazocato Que é barato Quer trocar de carro? Quer as melhores ofertas? Então Vem pra cá! Vem pra cá!